Aqui do Luso, acompanhando a reunião entre os empresários da restauração e o Presidente da República, que já terminou, temos connosco o Presidente da Câmara Municipal de Amelhada, Dr. Romero Queiro. Pode dar-nos um pouco, abrir um pouco o que foi aqui conversado com o Sr. Presidente da República e queria também saber se aquela mensagem que lhe enviou, se lá chegou e se ele trouxe alguma resposta. Bem, o Sr. Presidente da República, eu estou a falar com hotelaria, com o setor de turismo em geral, ouviu os empresários, tomou as suas notas e provavelmente vai exercer a sua magistratura de influência, não é? Junto do Governo, junto do Sr. Governo-Ministro, junto dos Srs. Ministros, os competentes e também na área da saúde, também que a sociedade irá exercer a sua magistratura de influência, que é notória, se não estivermos atentos às notícias, para sermos recebido o Presidente da República ou vai exercer a sua influência. Aquilo que eu pedi ao Sr. Presidente da República, ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, com a Sra. Primeira-Ministro, não pode ser atendido. Ou seja, os restaurantes da Mirada e os similares vão ter que fechar, não neste fim de semana já, mas no próximo e nos próximos, enquanto houver emergência. De facto, a situação da Mirada piorou muito e no país continua a piorar muito. Hoje tivemos mais um dia muito difícil, com mais de 6 mil infectados, mortos ainda não me deram o número, mas também, portanto, nós temos que achatar esta curva. E o Sr. Presidente da República vem-nos perguntar, uma das coisas que vem-nos perguntando muito, como é que vamos reagir, Natal, Ano Novo, Pelo das Festas. E há opiniões diversificadas, não é? Ele foi acrescentando as coisas. Houve quem dissesse, bom, nós somos católicos, temos que salvar a família. E quem dissesse, pá, Natais há muitos, precisamos é privilegiar a economia. Vai-se encontrar com vocês aqui um ponto médio, nem uma coisa nem outra, mas alguma coisa que satisfaça ambas as partes. Eu, pessoalmente, sou favorável a que, de facto, o Natal fique um bocadinho menos Natal e um bocadinho mais de prevenção, mais de saúde. Vamos lá ver se isso é possível. Depois, eles não podiam atender, quer dizer, eu acho que eles chegaram à conclusão que não podiam atender o meu pedido, porque depois isso alastraria por bem. E eles, de fundo, estavam-se com o pedido de áreas, portanto, uma das associações que apresenta à geração, que acham que isso que vai ser benéfico. Esta coisa de fechar ao sábado e ao domingo, a partir das 13 horas, não sei se vai ser benéfico. Para eles é muito mau. E depois, para o resto da população e para os aspectos sanitários, não sei se vai ser benéfico. Tenho as minhas dúvidas. Está preocupado, então, com o comércio e, essencialmente, com a restauração aqui do Conselho? Relativamente ao facto da minha olhada ter entrado neste grupo de municípios com mais casos, o município tomou algumas das medidas? Acionou algum plano de emergência? Não, eu reparo. O problema da minha olhada não é muito grave, vamos lá ver. Nós tivemos, até ontem, 203 casos de infecção, registados, os dados do Ministério da Saúde. O nosso problema foi que nos últimos 15 dias houve uma aceleração. No todo, se nós fizermos as contas a todos os meses, desde o início da pandemia, não chegamos a ter um infectado por dia. Portanto, não vou dizer que a situação quer de uma gravidade de sistema, não, não é. Mas, caímos naquela regra que o Governo criou. Portanto, o que é que vai acontecer? Se nós, nos próximos dias, tivermos um achatamento e tivermos menos do que 3 por dia e média, vamos chegar aos próximos 15 dias e vamos sair daquele grupo? Vai-me perguntar a mim, e tenho certeza que isso vai acontecer. Tenho dúvidas. Tenho muitas dúvidas de saber porquê. Porque as pessoas ainda não interiorizaram que o Covid pode ser uma coisa que quase não se sente, pode ser uma coisa que nos leva a estar uns dias em casa confinados e aborrecido, pode ser uma coisa que nos leva ao hospital, pode ser uma coisa que nos leva aos cuidados intensivos, pode ser uma coisa que nos leva para o cemitério. Ou seja, há muitos graus. Estou a dizer que são maus. Porquê? Porque estão a enxamear, estamos a enxamear os hospitais e o Serviço Nacional de Saúde, qualquer dia não tem capacidade de proposta. E depois temos que estar a escolher quem vive e quem morre. Isto é tremendamente maior. E depois afeta a economia, porque de qualquer maneira eu não vou com a mesma tranquilidade que ir aos cofés, aos cofé-nos, aos cofé-nos, ao cofé-nos, ao cofé-nos, ao cofé-nos, a cofé-nos, ao cofé-nos, ao cofé-nos, ao cofé-nos, ao cofé-nos. O cofé-nos, ao cofé-nos, ao cofé-nos, ao cofé-nos, ao cofé-nos, ao cofé-nos, ao cofé-nos, nós também temos insegurança, a vida também começa a ser inseportável para nossos cofés como sempre inseguros. Eu não sei se ir falar com aquela pessoa que se me ia aproximar-se não, mas nós o abraçávamos. Agora, nada disso pode ser possível, nós temos que evitar isso. Ora, quem não faz, quem não evita isso, quem continua a superar em velas de bolo, quem continua a fazer aniversários, batizados, crismes, casamentos, reuniões familiares, arrisca-me. Muito obrigada, Sr. Presidente. Adeus.